Vamos vindo para a mesa já, os palestrantes, porque aí já fica na posição. O Felipe, né? Dielerete? Dielerete. Bem. Estava te vendo ali, não estava reconhecendo o nome. O senhor Paulo. Paulo Aragão, da FCPC. Partícipe. Tomem seus lugares. Qual é a ordem aqui? Senhoras e senhores, eu sei mais ou menos, viu, Felipe, que você, com qualquer experiência de função de nada, todos os enaldas? É, só um trabalho de fundamental, Felipe. Agora, por que você vai ter? Então, você vai, se isso é legal. O que eu disse, como general, é que eu estou no FINEP, institucional, a presença aqui do homem, é uma participação da instituição, que eu quero cuidar da FINEP, e essa situação que eu tenho que ser feito. Por favor, poderiam pedir para o pessoal entrar? Por favor, poderiam pedir para o pessoal entrar? Por favor, poderiam. Por favor, poderiam pedir para o pessoal entrar? Por favor, poderiam pedir para o pessoal entrar? Por favor, poderiam pedir para o pessoal entrar? É bom a gente ter a credibilidade de uma instituição como a FINEP, que a gente sempre deve valorizar, embora ela esteja em situação difícil com a FNDCT, mas eu sempre vou glorificar a FINEP pelo papel que ela teve histórico de 60 anos no desenvolvimento da tecnologia brasileira. E, por fim, o Cristiano Garcia da Cultura Invest, que é uma empresa que trabalha com fundos e está auxiliando algumas fundações e está auxiliando a minha também fundação na montagem do Endowment. Ele é credenciado pela CVM, então ele vai ter dúvidas sobre o que todo mundo tem. O que danado é esse CVM? A gente já viu o CGU, o TCU, agora vai ter o CVM, que vai dizer para que serve, você que é agente, agente do CVM. Então, vamos embora. 10 a 15 minutos para cada um, quando tiver 10 minutos, eu digo, eu aviso. Você, eu sei que você vai viajar, porque senão você perde seu voo. Então, por isso que você vai começar agora. Fala, Paulo. Beleza, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, já que teve aquela luz toda pela manhã e um pouquinho de nuvens mais escuras agora à tarde, eu vou tentar fazer um meio termo aqui. Logicamente, uma hora dessas, a gente não tem, o Fernando disse ali, mentindo, não tem muita coisa a dizer sobre fundos Endowment, mas já está todo mundo sabendo como é, o que é, para que serve, principalmente depois da palestra da Érica e seguintes. Mas a gente vai tentar aqui colocar uns aspectos para reflexão. Doutora Rita, não se preocupe que o Ministério Público vai sair daqui limpo. O nome, o nome que a gente diz, foi o Fernando que me deu esse nome, Bases para o Planejamento de um Fundendo Endowment. Pode até não sair muito planejamento, não, mas vai sair alguns aspectos para reflexão. Bom, se há incerteza de quando foi fundado o primeiro Endowment do mundo, uma certeza existe no que se refere à sua efetividade e capacidade de fomentar o empreendedorismo e inovação. Isso aí ninguém discorda, não é? Com relação aos primeiros Endowment, existem muitos, existem, que vêm desde o século III a.C. e alguma coisa a mais, o ano 1200, quando o Clemente falou aqui, em 600, na Inglaterra, que alguém queria, eu digo, será que ele se enganou por mil anos? Mas não era, não. É porque a Constituição de Endowment mais marcante que eu considero, que eu particularmente considero, é que nos anos 1600 e alguma coisa foi fundado um, que a gente pode chamar de Endowment, que depois se transformou num banco, para fomentar uma guerra, que foi o Bank of England, foi fundado para fomentar uma guerra, aquela guerra lá com os franceses, que eu acho que não acabou até hoje, não é? Acho que não acabou até hoje. Os franceses disseram que os ingleses não sabem cozinhar e os ingleses disseram que eles são fedorentos. Até hoje ainda existe. Bom, a esse nosso, o nosso Endowment, minha gente, principalmente das fundações de apoio, já estou especificando muito, singindo até a denominação, a gente chama aqui, cadê o Meirelles? Foi embora. A gente, tive uma conversa com o Meirelles hoje de manhã, e ele disse, eu chamei de fundo educacional. E aí ele levantou aquele dedinho e disse, educacional por quê? É, Ministério da Inovação Tecnológica, MTCI, vem aquela dicotomia entre os dois. E eu mudei o conceito para Endowment Educacional e Inovação, para não ter muita briga entre os dois ministérios. Esse Endowment Educacional e Inovação deve buscar, já falou-se aqui, a sustentabilidade e manter o permanente contato com os seus stakeholders. No nosso caso aqui, os stakeholders são os doadores, porque o stakeholder é investidor. No nosso caso aqui, eles não são investidores, porque não têm retorno nenhum. Mas a técnica chama de stakeholders. Conflito de manter apoio contínuo e buscar também o seu equilíbrio econômico-financeiro. Para fins de conceituação, poderemos classificar as atividades do Endowment Educacional e de Inovação em duas categorias. Então, aí eu já estou tentando antever o que é que nós vamos fazer depois de todo esse caminho percorrido. Falta muita coisa, minha gente. É como se diz assim, entre a ideia e a realização, há um oceano a atravessar. Depois que a gente atravessar esse oceano, tomara que ele seja pequenininho, nós vamos entrar com essas ações dentro dos Endowment já constituídos. Ações de captação ou de mobilização de recursos, eu acho melhor esse termo, não é, professora Érica? Mobilização de recursos? Que no direito financeiro ou direito bancário, que é a matéria que eu ensino, a gente chama de operações passivas, onde você fica devedor de alguém. No caso aí, devedor recebe de alguém, mas não deve a esse alguém, vai dever à sociedade. Então, o que a gente chamaria de operações passivas, que envolvem tanto a captação, operação passiva de captação, que se dá com as pessoas naturais, com as pessoas jurídicas ou grupo de pessoas jurídicas, e com geração própria de recursos. Eu não sei se alguém, acho que a Érica falou aqui, geração própria de recursos, às vezes você vê em uma universidade, nas universidades por aqui, venda de camisa, venda de copinho, venda de não sei o quê, tem a loja, pode-se fazer isso. E, para fazer isso, não precisa registrar como Endowment hoje, não. Já nem precisa. E, em segundo, ações de aplicações ou de investimentos, chamadas no direito financeiro de operações ativas. É quando a gente vai, quando o banco, ou... Eu estou falando banco aqui, porque se falou em banco, mas o banco, ou a corretora, ou um fundo financeiro, vai receber passivamente os nossos recursos. Nós, ativamente, vamos aplicar o dinheiro. Mas, mais na frente, eu acho que, se der tempo, deve ter um quadrinho lá para isso. Quem é que está envolvido na atuação desses fundos? Esqueci de consertar isso aí. Educacionais e de inovação. Primeiro, são os stakeholders, ou os doadores. O próprio fundo educacional, que é um apêndice das nossas fundações. Vai ser, não é? A instituição apoiada, no nosso caso, sempre vai ser uma instituição federal de ensino. a instituição gestora, no nosso caso, também as fundações de apoio, e ainda uma organização gestora, que poderá ser contratada para esse fim. Pelo que eu vi da lei, eu não sei se a Erika sabe, eu próprio, na fundação gestora, posso dirigir a aplicação dos recursos do fundo. Eu posso orientar. Tanto eu posso entregar para o Santander, para o Santander aplicar o dinheiro, como posso dizer para o Santander onde é que ele vai aplicar. Então, você pode ser o seu próprio comitê. Pronto. Isso. Agora, vamos para a parte nublada. Voltando aqui para o ambiente da tarde. Quais são os entraves à implementação que a gente tem dos nossos fundos? Primeiro, é a tradição incutida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que sempre foi proibitivo, de que, em universidade pública, o ensino gratuito e, por conseguinte, o orçamento dele, deve ser provido unicamente pelo ERAB. A lei já está apontando num sentido diferente, já é um alento para a vida, para a manutenção dessas universidades e isso vai dar certo, se Deus quiser. E essa lei autoriza a administração... Todo mundo já ouviu falar nisso aqui hoje o dia todo. Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais. Nenhuma novidade nisso. Bom, e a lei... Bom, esse aí foi o... Esse aí foi o famoso veto presidencial, que, graças às ações empreendidas, principalmente pelo Fernando Pellegrino e demais... E demais... Alianças. Alianças. Isso. Foi aquela aliança para o progresso sem assento no ar. As fundações de apoio credenciadas na forma da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, equiparam-se às organizações gestoras definidas no inciso 2 do caput deste artigo, podendo realizar a gestão dos fundos patrimoniais instituídos por esta lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conformidade com esta lei. Bom, a partir daí, quando diz esse equiparam-se, o que é que aconteceu? A lei estava toda programada para as entidades que iam ser criadas. Ela não estava programada para as fundações de apoio. Concorda comigo, Fernando? E isso vai gerar no corpo da lei uma série de mal-entendidos, gerados por interpretações individuais. Está certo? E que a gente, antevendo isso, já tem que começar a trabalhar. Porque depois que atravessar o oceano, que começar, não vamos deixar para fazer isso depois, não. Vamos deixar para fazer isso agora. Há poucos instantes, eu estava ali, acho que no almoço, conversando com a doutora Rita, dizendo que o reitor da minha universidade me pediu para fazer uma apresentação sobre endowment para todo o corpo diretivo da universidade. Ela prontamente disse quero participar também, vou levar a minha equipe, não é isso? E vamos fazer em conjunto. Lá, a Universidade Federal do Ceará, a fundação, para os gestores da universidade e para quem mais? A doutora Rita, levando o pessoal da equipe dela lá do Ministério Público. Por quê? A gente vai colocar essas diferenças ou esses artigos da lei que possam gerar essas interpretações diversas. E, logicamente, também o Fernando, junto com o Conselho, eu não me nego a participar, muito pelo contrário, vou dizer que quero, vai fazer gestões também junto lá ao Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos fazer algumas gestões, inclusive também junto ao Ministério da Fazenda. Não é assim, Fernando? Pronto. Vamos lá. O que são... Cinco minutos? Vale-me, Deus. O que são organizações gestoras? Conforme o inciso 2 do artigo 2º da lei, em comento, organização gestora de fundo patrimonial seria a instituição privada sem fins lucrativos, instituída na forma de associação ou, você está vendo que é ou, de fundação privada com o intuito de atuar exclusivamente para um fundo de captação e na gestão das doações oriundas? Você está vendo que diz esse exclusivamente. Aí é um problema, não é? É um problema. Eu, por exemplo, eu não. A fundação da qual sou vice-presidente, ela é a fundação de apoio de quatro universidades federais. Basicamente, a Universidade Federal do Ceará, que foi quem a criou. Mas, e aí? Eu posso ser das outras? Tem que achar um posto de piranga para a gente perguntar, não é? Fica para reflexão. Alguém vai responder, porque eu vou sair correndo daqui e vai para o aeroporto. De acordo com o parágrafo do artigo 2º, fundações de apoio credenciado na forma da lei, equipadas as organizações, definindo no inciso 2, podendo realizar a gestão dos fundos patrimoniais instituídos por esta lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conforme com a lei. Está tudo bem. Aí não tem muita coisa para... É só para se refletir. Outras adequações que nós vamos ter que fazer. O ato constitutivo da organização gestora de fundo patrimonial conterá. Isso é para o espírito da lei e as que vão ser criadas. Mas, e nós? Denominação que incluirá a expressão gestora de fundo patrimonial. Vamos ter que fazer ou não? As instituições apoiadas ou as causas de interesse público às quais se destinam as doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas a serem captadas e geridas, que só poderão ser alteradas mediante aprovação de quórum. Também não tem nada de mais. É porque eu transcrevi tudo. A forma de representação... Está aí. Alguém falou aqui que o juiz quer ver se tem dinheiro em algum canto. A forma de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial está na lei. As regras de composição, o funcionamento, as competências, a forma... Vai lá. A administração do comitê, tal, 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 dos doadores podem não compor algum desses órgãos. O que é que ele vai dizer mais na frente? É que não se comunicam os patrimônios dos endowments com o das fundações. Vamos para a frente. O que tem que conter? A forma de aprovação das políticas, os mecanismos de transparência e prestação de contas, a CGUI. A vedação de destinação de recursos e finalidades, a finalidade distinta da prevista no Estatuto e de otorga de garantias. As regras para dissolução, liquidação, esse é o único caso, viu, Erika? Aonde o patrimônio volta para o stakeholder. É se o endowment acabar. Esses artigos aí foram redigidos, tendo em conta que o capítulo 3 traria os incentivos fiscais. Mas, e também, quando foi... foi... Não, se ele se dissolver... Não, se ele se dissolver... É previsão. É? É estatutário. É? Então, são as coisas que têm que estar previstas no Estatuto. Isso aí era para as outras organizações. as regras do processo de encerramento do instrumento de parceria dos termos de execução dos programas. Quer dizer, tem que constar nas organizações que vão ser criadas e nós vamos ter que criar, incluir isso também no nosso. São coisas que a gente tem que estar pensando, porque a lei cria uma série de obrigações para as fundações. tem que incorporar tudo. Pronto. Vamos ver mais. Eu não sei. É. Se é que parou, é que parou. E acabou, não é? É que parou não é igual. Você está vendo como a gente tem que refletir sobre esses pontos? Acenda aqui, por favor. Quer o meu? Não, não. Alô. Aí tem várias coisas que estão prevendo, que eles estão criando uma entidade exclusivamente. Isso. Então, esse manual de operações chamado Lei 13.800, isso não é lei, isso é um devaneio. Isso é um devaneio. Alguém sonhou, teve um pesadelo e começou a escrever uma lei. Vamos acabar esse país mesmo, vamos fazer, ninguém vai doar mais nada, o setor privado não quer saber nada, é isso mesmo, vamos destruir o país. Aí fizeram a lei, uma junção de um monstro com outro monstro, porque o projeto da Bruna Fulano, eu conheço, o projeto da Bruna Fulano não contemplava as fundações, era só a sociedade, associação. E o projeto da Ana Amélia, a senadora, não contemplava, mas passou a contemplar. E a medida provisória não é nenhuma coisa nem outra, aproveitou um, aproveitou outro, mas não aproveitou tudo. E o relatório da Bruna já foi outra coisa, ela foi a relatora final. Então, esse monstrinho aí, ele é uma relação de obrigações de uma nova fundação. É o que eu penso. A fundação de um banco, a fundação de um magnata, qualquer coisa, mas não das nossas fundações de apoio. Tem um dispositivo, o reitor tem que instituir a fundação de apoio. Não pode. Para mim, não pode. Reitor instituir a fundação. Não pode. É dar com a mão, pegar com a outra. Para mim, é um conflito de interesse. Lembra muito o samba do crioulo doido. Então, não é bom nem mexer nisso. Então, vou passar. A fundação é que para-se. E vamos brigar para que venha um decreto. Cadê o Marcelo? Não é trivial dizer que não é regulável essa lei. Eu acho que ela precisa de um decreto. para consolidar conceitos, separar o filantrópico do de inovação e ordenar as coisas direitinho, pentear a lei e dar a fundação para o seu papel, senão fica uma coisa travada. É, esclarecer as coisas, principalmente em relação à fundação de apoio. Eu acho que requer um decreto. Requer um decreto. Mais um último ponto para reflexão. Pois não. O seu tempo já está acabando, seu senador. Você comeu a metade do tempo? Bom, agora com relação à contabilidade, hein? A organização gestora de fundo patrimonial manterá a contabilidade de registros em consonância com os princípios gerais, tal, 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 periodicidade mínima anual. Possuirá escrituração fiscal de acordo com a agenda do sistema público de escrituração do Ministério da Fazenda. Divulgará em seu sítio eletrônico os relatórios de execução, também está tudo normalzinho, apresentará semestralmente informações sobre os investimentos, adotará mecanismo, estabelecerá código de ética. E tem, assim, essas reflexões. A primeira, com relação à contabilidade, é que diz que ela será segregada. Eu conversei com quem agora, nesse instante, sobre segregar? Segregar o quê? É ter uma em separado ou ela fazer parte como nos bancos. A carteira de câmbio tem a contabilidade ali, dentro da contabilidade do banco. Ela está separada. O resultado dela integra automaticamente o resultado do banco. Esse segregado aí, quer dizer que é outra contabilidade ou que vai ser como essa do banco? Vai fazer parte da própria contabilidade da instituição gestora? Mais um ponto de acordo com o clima da tarde. Vamos ter que adaptar os números de conselheiros, como diz a lei? Bom, já falei nisso. Poderíamos gerir mais de um fundo, no caso de dar apoio a mais de uma instituição? Deveríamos compor um conselho de investimentos? E como será feita a escrituração contábil? Pronto. Essas aí são mais ou menos as reflexões que eu queria deixar para que se faça ou para que se cuide delas no futuro. Está bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Se tiverem alguma pergunta, ou o Fernando responde ou vocês me mandam. Eu não. Eu faço perguntas. E vou pedir licença porque eu tenho que sair correndo. já pedi ao meu presidente o táxi. Olha a ousadia. O vice-presidente mandando o presidente chamar o táxi. Mas é democracia, minha gente. Boa tarde para todos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Vamos lá. O próximo é o Felipe, da FINEP. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. Parabéns à CONFES pela organização do evento. Estou vendo a presença de todos aqui. É muito legal ver como vocês estão interessados em elaborar, fazer novos fundos patrimoniais e ajudar as instituições a conseguir novos recursos para a ciência e tecnologia no Brasil. Vou falar um pouco sobre a FINEP. A FINEP, conforme o Fernando falou, ela não atua diretamente com fundo de endowment. Mas, como atua com fundo de investimentos, a gente atua no histórico de anos de fundo de investimentos, eu vou procurar fazer um paralelo da nossa atuação com o fundo de endowment e buscar dar algumas... apresentar algumas visões que eu tive com base na literatura e com base na nossa atuação para vocês. A FINEP, eu acho que quase todos conhecem, é uma instituição do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma empresa pública, fundada em 1967 para promover a ciência e tecnologia e a inovação no Brasil. Ela é a secretaria do FNDCT, um fundo que foi fundamental para construir toda a base científica e tecnológica do Brasil, os parques tecnológicos, a pós-graduação brasileira. E é um fundo que tem sido enfraquecido nos últimos anos, que a gente pretende que ultrapasse esse momento da PEC dos fundos e que sobreviva e seja fortalecido. Então, a FINEP, ela atua em todo o TRL e desenvolvimento, atuando com universidades, CTs e também com empresas. Universidades, CTs, através de chamadas públicas, com convênios, financiando as pesquisas e também a infraestrutura, através de infraestruturas laboratoriais e de centros, de parques tecnológicos, incubadoras, dessas instituições e também com pesquisas, financiando bolsas dos pesquisadores que atuem nesses projetos apresentados com chamadas públicas específicas e também com alguns convênios, também cartas de convite diretamente para o Ministério ou outras ações específicas. E com empresas, eu vou mostrar no slide posterior, a gente atua também em todo o estágio de desenvolvimento das empresas, inclusive empresas que estejam dentro de parques tecnológicos e incubadoras das instituições. Então, a gente atua com diversos instrumentos financeiros, partindo desde os financiamentos de instrumentos não reembolsáveis para universidades, os parques tecnológicos, e CTs, financiamento não reembolsável para empresas e subvenções econômicas, no meu caso, que a FINEP é a única instituição que atua em âmbito nacional com subvenção econômica, que é um instrumento regulado por lei, então é a única instituição que atua em âmbito nacional que tem a permissão de atuar com esse instrumento. Atua também com investimento, que é a área que eu atuo na FINEP, eu tenho o Alberto que está aqui comigo também que atua nessa área. A gente atua através do FINEP Startup e também de fundos de investimentos. E a gente atua também com créditos apropriados para desenvolvimento de projetos de ciência, tecnologia e inovação. Então são créditos de longo prazo para financiar projetos de ciência, tecnologia e inovação, que tem um prazo de carência apropriado para esse tipo de desenvolvimento e o prazo de pagamento mais alongado. Não é um crédito, por exemplo, para financiar de capital de giro que tem um prazo mais curto. Então a característica da FINEP, ela foi desenvolvida para financiar todo ela o desenvolvimento da cadeia de ciência, tecnologia e inovação. Esse hoje é o portfólio da FINEP de produtos para empresas. Então é o produto que estão em operação na FINEP hoje. Tem o programa Centelha, que é o programa que está sendo operado pelas FAPs dos estados. Não sei se aqui em Alagoas já lançou um edital ou se ele foi contemplado, mas quase todo o Brasil tem um edital do Centelha rodando hoje. É o programa para tirar empreendimento do papel do empreendedor. O empreendedor precisa nem ter uma empresa instituída. Ele tira, ele apresenta a sua proposta, tem o processo de mentoria e após passar o processo de mentoria ele pode receber uma subvenção econômica para fazer seu primeiro MVP. Pode receber até 50 mil reais. Tem o Tecnova que também é um programa de subvenção econômica, mas já para a empresa instituída. O FINEP Startup é um programa que eu trabalho, que eu gerencio na FINEP, que é um programa de investimento que a gente aporta até um milhão de reais em título de opção de compra. Um edital que a gente vai dar e lançar duas rodadas de investimento esse ano para selecionar até 50 empresas. Tem o Inovar que é o programa de fundos da FINEP, o Nova Crédito que é o programa de crédito para pequenas e médias empresas e o FINEP Inovação que é o programa de crédito para a empresa média e grande. Então, como é que funciona a parte de investimentos da FINEP? Tem a parte de investimento em fundos que a gente teve historicamente desde os anos 2000. A FINEP foi pioneira nessa parte de fundos. Lá ajudou a estruturar esse ambiente de venture capital do Brasil, treinando todos os gestores do fundo de venture capital. Teve, desde então, 33 fundos investidos. E tem a parte de investimento direto em startup, que é o departamento que eu trabalho. é a parte de espaço físico FINEP, que a gente vai fazer um espaço de aceleração e o programa de mulheres inovadoras em parceria com o MISETIC, que vai ter aceleração e uma premiação para as mulheres inovadoras do Brasil. Então, conforme eu falei, a parte de fundo, a gente teve 33 fundos investidos desde os anos 2000. Hoje, a gente tem 28 fundos em operação, mas somente quatro investindo, porque a gente não faz mais chamadas de fundo desde 2014. O último fundo contratado foi o Primatec, que é um fundo que investe em empresas que estejam dentro de parques tecnológicos e incubadoras. E o retorno em excesso que venha desse fundo, ele volta para o parque tecnológico ou incubadora. Então, vamos lá, como funciona o FIP? Vamos ao que interessa aqui. O FIP, diferente de um fundo patrimonial, ele tem um prazo de duração. Ele tem, normalmente, um prazo de investimento e o prazo de desinvestimento. Então, a FINEP, ela contrata, normalmente, a FINEP, ela lança um edital com uma tese de investimento focada em ciência, tecnologia e inovação, uma tese de investimento própria. A FINEP tem como objetivo fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Então, lança uma tese de investimento, faz uma rodada para contratar um gestor, aporta o primeiro recurso e o gestor corre atrás de outros investidores privados para fechar o fundo de investimento. E o gestor entra com a governança, a gestão e o relacionamento com a empresa e vai atrás de empresas, de startups ou de outras empresas para fazer o investimento. Nos primeiros cinco anos, nos primeiros quatro, cinco anos, tem investimento e no final tem o período de desinvestimento, que isso aí fica a cargo do gestor. E como é que funciona o processo de seleção desses gestores? A FINEP é uma empresa pública, a gente faz um processo, uma chamada pública para contratar o gestor que vai montar o fundo de investimento. A gente lança uma chamada pública, recebe as propostas dos gestores, a gente faz uma pré-qualificação se as propostas estão aderentes ao edital de seleção de gestores. Os gestores se apresentam a uma banca de avaliação que é composta por analistas de FINEP e de pessoas do mercado também. A banca debate sobre apresentação de gestores, sobre critérios que eu vou apresentar no próximo slide. Os melhores colocados podem ser avaliados por um processo do DINIS. E desse processo do DINIS financeiro, jurídico, do DINIS completa, tem a decisão da FINEP de qual gestor que vai ser investido e vai ser aportado. Depois disso, o gestor fecha o fundo de investimento e tem o acompanhamento do fundo. como é que funciona? Isso é um critério de avaliação da FINEP para contratar um fundo de investimento que eu não sei como é que pode ser em uma universidade se ela tem a obrigação de contratar a fundação de apoio ou se ela pode buscar uma outra gestora. eu não sei se... Então, se ela tiver uma obrigação de contratar gestoras que não veria o caso, mas se ela tiver que fazer uma chamada, isso pode ser um critério de avaliação. Equipe de gestão da gestora da fundação de apoio se tem experiência em investimento e inovação, histórico, desempenho, dedicação e alinhamento com a proposta do fundo patrimonial. Governança do fundo, a tese de investimento que está prevista no fundo patrimonial e a estrutura de custo que está prevista lá, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance, custo e oportunidade se for viável. E esse organograma de um fundo que pode ser comparável a um fundo patrimonial. Nós temos investidores que aqui no caso seriam os doadores, que estariam em cima do fundo patrimonial. Tem o comitê de investimento, mas o comitê de investimento aqui é diferente do fundo de patrimonial, porque o comitê de investimento aqui tem um poder decisório e no fundo patrimonial é um poder de recomendação para o conselho de administração. A Assembleia Geral de Cotista aqui tem o papel do conselho de administração no fundo patrimonial. E tem o gestor que toma conta de todo o fundo patrimonial, da gestão das empresas, do acompanhamento e gerar valor para o fundo. Então, essas são as atividades no meu treino de detalhe. Eu vou passar, já que tem cinco minutos a pena, vou passar para a parte dos fundos patrimoniais e pontos relevantes que eu levantei aqui. na portaria do MCTIC, ela indica, conforme foi apresentado nas apresentações anteriores, que o fundo deve ter regulamento próprio, política de investimento, política de resgate de recursos, bem como as relacionadas a alienações de bens e direitos integrantes do seu patrimônio. Então, isso é um ponto que leva à governança do fundo, que tem que estar bem instruída e bem apresentada para a gestão do fundo patrimonial. A política de investimento deve prezar pela sustentabilidade a longo prazo. Esse é um grande desafio a ser apresentado no investimento, principalmente no fundo. Indica que as metas de rendimento devem ser prudentes e levar em conta risco e inflação. Então, ela é bem clara nos critérios. Conforme o Fernando falou, ela amarra muito, ela vai amarrando alguns pontos ali, a portaria ali, inclusive. E a aplicação de recurso em um ou mais portfólios diversificados que maximizam o retorno do investimento com o nível de conservador de exposição de risco. Então, indica também que tem que ter um nível conservador de risco. Então, na hora de diversificar, você tem que ter um perfil conservador na aplicação dos recursos, buscando sempre a perpetuidade do fundo. Então, você tem que pensar em bater a inflação e ter um perfil conservador. Então, tem estratégia de alocação de recursos viáveis. A estrutura, ela é, como eu falei, tem a estrutura já bem, de governança bem definida, conselho de administração, conselho fiscal, o comitê de investimento que é facultativo para abaixo de 5 milhões, mas ela, vocês podem contratar um gestor de recursos, registrar na CVM, isso é bom, porque vocês podem aplicar em fundos de investimento e participações, podem aplicar em outros fundos para diversificar os recursos. E a parte de aplicação dos recursos, essa parte aqui que fica um grande desafio também, vocês, conforme a professora Érica falou, tem a parte do artigo que quando a doação é direcionada, tem a parte dos 20%, mas quando não é direcionada tem uma restrição de resgate de descontar da parte só do rendimento do principal descontar na inflação. Então, isso também é um valor que é um desafio que a aplicação dos recursos pode ser um grande desafio. Essas são as funções do fundo patrimonial. E esse aqui é o ciclo virtuoso do fundo patrimonial que acho que é interessante que é a implementação de uma cultura de doação dentro da empresa que não é só a implementação da cultura de doação dentro do cultural brasileiro. é dentro da instituição da universidade vocês têm que trabalhar dentro da universidade com os professores com com os reitores com os diretores das faculdades a criação da boa governança para divulgar os resultados para a sociedade divulgar o resultado para os doadores para ter um fluxo contínuo de doação mantendo constante. E para isso vem a portaria do MCTIC que traz a possibilidade de ajudar nessa criação dessa rotina de doação para vocês. Então, o MCTIC se colocou à disposição para criar essa rotina de ajudar nesse processo de captação de doadores. Acho que foi o processo mais importante dessa portaria colocada pelo MCTIC. acho que vale a pena então como primeiro passo formalizar esse processo de parceria com o MCTIC e a partir daí começar a buscar fazer o levantamento dos potenciais doadores para ver como seria o tamanho possível desse fundo patrimonial de vocês e buscar todo o trabalho possível para montar o fundo patrimonial. E como recomendações de leitura e benchmarking além da dissertação da professora Érica que eu acho que foi muito boa que fez uma comparação de diversos estudos de diversos fundos patrimoniais no Brasil e no exterior. Tem uns guias que são até o primeiro que é bem inicial que é o do Guia do Fórum Internacional de Endone para Legados tem esse da FGV também que são guias de orientações iniciais. E os fundos que são os mais conhecidos que estão em andamento no Brasil agora eu recomendo também o da Coptec que não tinha conhecimento que é importante fazer benchmarking para conhecer lêem para instituições conversem com os fundos que estão rodando veem qual é a política de investimento deles como é que eles estão como é que eles estão operando em relação ao investimento a da PUC e da FGV eles já tem já tem entrevista que eles falam como é que é a política de investimento deles então é importante vocês manterem o contato próximo com o que está rodando com o que está funcionando tem muita coisa boa por aí já funcionando no Brasil acho que acho que o futuro é esse tá gente então obrigado obrigado a você obrigado a você Felipe eu queria queria passar para o Cristiano que vai fazer a última exposição a gente faz algumas perguntas e passa para o encerramento Cristiano já tem você põe a minha apresentação boa tarde a todos minha missão acho que é consolidar um pouco tudo isso que foi dito aqui acho que o o terreno foi pavimentado tá tá mais tranquilo alguns conceitos aqui já foram bastante tratados eu vou buscar falar aqui um pouco mais de prática eu sou como é que passa aqui eu sou um administrador de carteiras registrado na CVM você tinha perguntado né na categoria gestor de fundos gestor de recursos tem uma vasta experiência com universidades já há mais de 20 anos eu atuo com várias universidades fazendo gestão de investimentos e com fundações de apoio gestão de investimentos captação de recursos montagem de estruturas lá na Fundep da UFMG por exemplo eu assessorei a constituição da Fundepar foi aquela estrutura para investimento em startups assessorei a Fiocruz na montagem do fundo de inovação a Coptec a gente montou lá na área de gestão de investimentos a gente criou na fundação uma política de investimentos criamos o comitê de investimentos e agora o fundo Endowment e derivado de toda essa experiência aqui eu vou compartilhar algumas questões bastante práticas gostaria de abordar aqui os temas criação do Endowment captação de recursos e a gestão de toda essa estrutura bom Endowment significa doação então fundos patrimoniais são fundos de doações para a gente ter doações obviamente nós temos que ter o doador então eu quero focalizar toda a minha fala aqui agora no doador porque sem o doador não existe fundo Endowment considerando então que o Endowment é uma segregação patrimonial eu acho que a palavra chave de tudo isso é essa expressão fundações genericamente falando as fundações já são segregações patrimoniais de alguém a serviço da sociedade o fundo o fundo Endowment então é uma doação na qual o doador vai disponibilizar parte do patrimônio dele para um fim específico e aí o que nós estamos dizendo aqui é que essa essa transferência de patrimônio ela é irreversível e ela vai na nossa concepção aqui para um CNPJ próprio sem personalidade jurídica já já a gente fala disso que é diferente do CNPJ da fundação exatamente para evitar essa comunicação direta patrimonial bom para que que precisa ter essa agregação patrimonial é para uma garantia para o doador então o foco é o doador o dinheiro tem que ser usado conforme definido por ele o dinheiro vai ser usado conforme normas rígidas e o dinheiro vai durar o tempo que o doador definir pode ser perpetuamente ou pode ser uma finalidade específica pode ser para construir ou para reconstruir alguma coisa alguém falou que hoje um endowment construído para durar 40 anos então ele vai ter uma fase de capitalização depois uma fase de gasto cada doador pode definir estratégias diferentes então um termo jurídico bastante importante é o termo de doação o termo de doação dentro do conjunto jurídico todo é o contrato que será assinado entre o fundo endowment e o doador esse documento pode ser mais ou menos sofisticado dependendo do tipo de doador do valor da doação do propósito que vai ter mas esse é um instrumento assim que a gente tem que aprender a conviver com ele e dependendo do valor da doação a política de investimento pode variar em relação ao próprio fundo por exemplo um doador de um valor muito expressivo ele pode discordar da política de investimento genérica de um fundo patrimonial e propor uma política de inovação só para aquela parcela isso faz com que esse tipo de doação seja quase que um sub-endowment bom eu vou falar um pouquinho sobre esses cinco tipos de doadores pode ser que tenha mais mas a gente consegue classificar quase todo mundo aqui esse doador do crowdfunding é o que a gente chama de doador de varejo a gente já fazia isso até muito antes de conhecer essa palavra crowdfunding basicamente são pessoas físicas então a pessoa física ela tem um outro tipo de demanda em relação a doação ela não é necessariamente um grande doador pode ser um pequeno doador a gente desenvolveu por exemplo no sistema Unimed no final do ano 2000 uma modelagem que envolveu até hoje 8 mil médicos quer dizer o universo de pessoas físicas nem é tão grande assim e essas 8 mil pessoas ao longo de 20 anos já doaram mais de 100 milhões de reais isso é muito interessante isso dá uma doação média de 1.500 reais alguma coisa assim então é é possível fazer isso é nós fizemos isso com a Unimed depois fizemos isso com a Caixa Econômica Federal fizemos isso com a Vale fizemos isso com uma série de empresas então determinadas coisas que a gente ouve falar assim ah isso não é possível é possível é possível de fazer é possível de sistematizar então o crowdfunding é uma fonte importante de recursos nesse caso aí foi com incentivo fiscal usando o 6% do imposto de renda da pessoa física heranças e legados que exigem um esforço organizado e contínuo de prospecção basicamente esse tipo de herança e legado ele vai abordar o altruísmo ou fins fiscais mas basicamente fins fiscais fins fiscais fins fiscais é onde está a maior fonte de recurso altruísmo fiscal altruísmo é boa boa expressão um altruísmo fiscal o institucional aí para fazer uma diferença lá com o doador típico do crowdfunding eu estou dizendo que são pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos nacionais e estrangeiras e recursos judiciais específicos fruto da apreensão de bens de multas direitos de fuso etc etc podem ser destinados a capitalização de endowments então esse é o que a gente chama de doador institucional importante que um endowment não faz doação para outro endowment vários endowments eventualmente podem ser cofinanciadores de projetos específicos mas nós não vemos um endowment doando para outro eu vou mostrar alguns exemplos aqui daqui a pouco tem também o típico doador da filantropia que são pessoas e famílias muito ou nem muito ricas com empresas específicas que podem ser doadores eventualmente normalmente esse tipo de doador não é contínuo ele é esporádico isso leva a gente a discussão sobre a questão do name rights porque esse tipo de doação normalmente exige uma contrapartida porque se exige alguma forma de retorno essa é uma discussão que tem que ser colocada a título de exemplo só a gente estava discutindo isso na Fiocruz há um tempo atrás e nós lembramos que dentro da Fiocruz tem um edifício da década de 50 chamado Rockefeller que foi doado pela fundação Rockefeller então assim dizer que dentro de equipamentos públicos não pode ter name rights há exceções então se há exceções a gente tem que pensar um pouco a respeito disso e tem o autodoador esse aqui é um caso muito interessante de fato eu não acredito em grandes doações para endowments pode haver eventualmente grandes doações em valor nominal é claro que a gente se a gente fala de 10, 20 milhões isso é muito dinheiro mas quem faz uma doação dessa normalmente não é muito dinheiro para ele então quem tem realmente muito dinheiro faz a chamada autodoação quer dizer cria o próprio endowment os exemplos disso a fundação Bill e Melinda Gates que eu acho que hoje é o maior endowment do mundo tem mais ou menos 50 bilhões de dólares e é um recurso renovável eles na verdade não conseguem usar o recurso todo o Instituto Serra Pileira lá dos Moreira Salles ao invés deles doarem para qualquer pessoa o que eles fizeram eles criaram o próprio instituto abrem e editar e selecionam projetos e financiam esses projetos a Fundação Lima do Jorge Paulo Lima faz a mesma coisa então esses são alguns exemplos de autodoadores que criaram seus próprios endowments e aí eles não doam para outros endowments eles apoiam projetos outros exemplos no Brasil a Fundação Bradesco provavelmente é o maior endowment brasileiro por que é um endowment? porque se o endowment é um fundo de doações a Fundação Bradesco começou com a Amadora Guiar doando suas ações para constituir a fundação hoje a Fundação é o maior acionista do Banco Bradesco se alimenta dos dividendos dessas ações e mantém uma série de atividades e exerce um poder político gigantesco sobre o banco então é um fundo tipicamente um fundo endowment nós temos a Fundação Itaú Social essas informações sobre patrimônio não são oficiais são estimativas mas parece que tem mais ou menos dois bilhões de reais e o Instituto Unibanco que é diferente do Instituto Moreira Salles que tem mais ou menos um bilhão de reais então observa que realmente no Brasil existem endowments existe muito dinheiro e quando a gente fala de constituir endowments e ir atrás desses grandes doadores é óbvio que nós temos que fazer isso mas o grande dinheiro desse endowment vai para os endowments próprios então nós precisamos ter projetos que capte recursos em regime de cofinanciamento bom, então como é que a gente cria um endowment? nós temos a parte da Constituição formal o regulamento e depois os termos de doação juridicamente eu não vou entrar na área jurídica aqui obviamente mas só um geral então como é que a gente faz? existe um ato deliberativo no nível do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que determina a criação do fundo que autoriza os diretores da fundação a constituir o fundo depois disso é feito um documento um ato de constituição um documento simples onde a fundação delibera a constituição desse fundo como um patrimônio segregado e a gente faz um regulamento dentro desse regulamento vão ter todas as características que a lei 13.800 exige se for o caso e regras de governança que entende-se que tem que ser colocadas a partir daí a gente faz um registro num cartório de títulos e documentos por exemplo não é a junta comercial não é cartório de registro civil a gente vai direto para o título de documentos de forma similar ao registro de um fundo de investimento no modelo CVM e aí a gente vai obter o CNPJ na classificação do CNPJ a melhor classificação que a gente obteve já que falta um quinar específico para fundo patrimonial foi classificar isso então como um fundo de investimento demorou como o Fernando narrou a gente teve que recorrer até a ouvidoria da Receita Federal e aí saíram mas os analistas da Receita ficavam discutindo o que era o que não era jogava para lá jogava para cá a que nós utilizamos o que nae utilizado a gente já constituiu dois endowments no ano passado foi clubes barra fundos de investimento a natureza jurídica é se não me engano fundos privados de memória eu não sei não mas a gente fala já e depois é abrir a conta bancária abrir a conta bancária também foi difícil porque os bancos como o Fernando também falou no compliance viam lá fundos de investimento e falaram não você tem que registrar na CVM primeiro não tem que registrar na CVM a CVM é uma autarquia federal que tem como responsabilidade principal fiscalizar o mercado de capitais de forma complementar ao banco central então todos os fundos de investimentos gestores administradores de fundos de investimentos estão debaixo da autoridade da CVM eu entendo que a CVM não tem nada a ver com fundo patrimonial e esse assunto deve ser evitado para deixar a CVM entrar nisso o máximo que ela pode tratar é dentro da legislação no que se refere aos administradores e gestores de recursos fazer qualquer tipo de menção a isso mas deixar a CVM entrar em qualquer tipo de regulação sobre fundos não a lei fala que o fundo patrimonial pode contar com um gestor autorizado pela CVM é diferente você pode alternativamente ao comitê de investimento ter um gestor CVM cumprindo esse papel a pergunta é se crowdfunding CVM ocupa a mesma linha né a CVM regulamentou recentemente a questão do que eles chamam de equity crowdfunding que é quando uma empresa vende títulos sem registro na CVM através de uma plataforma de crowdfunding se não se tratar disso de títulos de participação societária a CVM não tem nada a ver com isso pode fazer crowdfunding normalmente aqui você não faz alteração estatutária nós não fizemos apesar de que o estatuto da Coptec já tinha um dispositivo que previa a constituição de fundos é o mesmo já tem o conselho fiscal já tem o conselho fiscal já tem tudo agora se eu for pedir o conselho de administração vale o conselho de administração é o conselho curador é a mesma coisa lá é no caso da fundação Coptec tem o nome de conselho de administração mas é hierarquicamente a mesma coisa ser gestor de fundação é correr risco quem sempre quem quiser não correr risco saia do carro é não é Arthur você que entrou agora você sabe do risco você tem que ter o negócio aquele seguro de Anou eu tenho seguro de Anou sabe aquele seguro né se alguém vier para cima de você você contrata um advogadão aí em Nova York para ele definir bom alguns fluxos aqui para a gente para a gente conversar isso aqui é um fluxo típico de um fundo patrimonial nessa versão aqui para as fundações de apoio obviamente então no número 1 ali a gente tem a gente tem as universidades na relação com as fundações de apoio credenciamento das fundações de apoio depois a fundação de apoio constitui um fundo patrimonial para que o doador possa fazer a destinação de recursos o doador de qualquer um daqueles cinco tipos então o doador faz a doação aí todo o ecossistema que universidade de pesquisadores e fundações de apoio propõe os projetos ou seja as ações que vão receber recursos do endowment o fundo patrimonial por sua vez transfere o dinheiro para o financiamento desses projetos eu entendo inclusive que nessa hora que a fundação de apoio pode e deve cobrar taxa de administração então o fundo endowment ele vai estar vinculado à fundação e pode ser também objeto de prestação de serviço e do atendimento da fundação de apoio 10% vai dizer sim bom aí o seguinte ampliando um pouquinho o que o Paulo falou eu entendo que os stakeholders não são só os doadores entendendo stakeholders como todos os que beneficiam dos resultados dessa operação então a gente tem as universidades dos pesquisadores a fundação de apoio e eventualmente o próprio projeto prestando contas ao doador então toda essa área colorida aí eu entendo que são os stakeholders de um endowment o doador também obviamente e aí o respeito ao doador ele tem que ser total isso acontecendo a gente aumenta enormemente a chance de captação de recursos e aí dentro do funcionamento tradicional como é que a gente vê aqui essa área achurada é o ponto de contato entre o fundo e a fundação de apoio nós estamos falando de um CNPJ aqui e de outro CNPJ aqui que é diferente porém de forma similar aos fundos de investimento fundo de investimento também para vocês entenderem ele tem CNPJ para fins fiscais mas ele não tem personalidade jurídica própria ele tem que ser criado por uma entidade que é esse administrador de recursos credenciado pela CVM fazendo uma analogia a fundação de apoio ela cumpre o mesmo papel de um administrador e aí ele institui um fundo patrimonial sem personalidade jurídica só que no ato de criação a fundação vai figurar como administrador então a gente tem aqui a diretoria da fundação de apoio funcionando como representação legal do endowment assinando por isso aqui e aí esse conselho gestor ele de forma similar também ao fundo de investimento ele funciona como se fosse o gestor de um fundo enquanto que a fundação é o administrador do fundo é uma diferença sutil e complementar para impedir a comunicação de patrimônio não são as mesmas não é a fundação diretamente que está fazendo isso aqui mas ela pode nomear um conselho gestor caso nosso é o próprio conselho você tem uma representação legal que são os diretores da fundação coptech que representam o endowment que assinam pelo endowment e no caso você criou um primeiro conselho gestor igual ao conselho curador na fundação e você fez tudo antes da lei não isso foi feito agora tem seis meses deixa eu te falar explicação só um detalhe aqui quando aquele artigo 2 parágrafo único do artigo 2 da lei 13.800 disse equipara-se eu briguei uns sei lá uns dez dias para botar no que couber compreendeu? eu briguei a relatora a Bruna ela acolhia o que eu dizia eu digo gente o que vocês penduraram embaixo é muita coisa para uma fundação de apoio cumprir entendeu? reitor ir no cartório registrar o cartório não sei o que isso é um absurdo que esses caras fizeram era o lobby para destruir a gente eles queriam inviabilizar a presença das fundações de apoio não tem dúvida nenhuma era um lobby contra a gente se eles gestoram disso e com argumentos de quem pode mais pode menos é o argumento prosperou era só assim quando terminava o artigo no que couber acabou-se o que couber o que é? o que é? é sensato o que não é sensato tem paciência não vai ser vocês entenderam um pouquinho mais da história como é que é isso eu recebi muita pressão do BNDES inclusive que interpretava os interesses do sistema bancário desculpe eu falar essas coisas mas vocês não levam isso para fora não vai ser tudo gravado isso é segredo mas não estou nem sabe mas é isso mesmo já disse bom tem dois cases aqui os dois fundos que nós constituímos no ano passado o primeiro foi do IBMP o IBMP é uma ICT privada é constituída pela Fiocruz e pelo Tecpar está aqui até a Raquel Souza que é a chefe do escritório de projetos lá do IBMP a gente constituiu isso logo no começo do ano abrimos uma conta no Banco do Brasil que não criou objeção quando chegou a vez do Endomes da Coptec o Banco do Brasil já negou e a gente fala não nós já abrimos não mas aquela não vale é uma coisa impressionante e no caso lá do IBMP eles vão atuar de forma complementar com a política institucional de inovação e aí está o link aqui entre o marco legal da ciência e tecnologia com os fundos patrimoniais no marco legal se prevê a utilização de fundos de investimento e de mercado de capitais como forma de obtenção de recursos então a ideia é a gente fazer todo um arcabouço e aproveitar da própria economia que existe nos entornos das ICTs públicas para alimentar fundos Endowment voltados para inovação e o case da Coptec eu não pus muita coisa porque a gente acabou de criar e o Fernando já contou aqui as aventuras para se constituir mas o objetivo aqui também é já iniciar a captação de recursos tanto institucionalmente quanto usando o mercado financeiro e é uma coisa para se acompanhar aí nos próximos meses que deve ser o primeiro nesse modelo acabou melhorou o astral aí não? estou brincando estou brincando eu acho que é possível a gente saiu do zero não tinha nenhuma tradição a Coppe não tinha nenhuma tradição é tudo imediato contratação pesquisa logo meu laboratório publicar paper ninguém pensava a médio ou longo prazo e essa lei forçou muito a gente a fazer esse pensamento mas aos poucos nós vamos desbravando vamos lá perguntas aí para a mesa a gente vai dar 15 minutos 20 minutos para perguntas e debates ali e ali primeira senhora microfone já tem lá boa tarde meu nome é Adi Ellen sou da Universidade Federal de Pernambuco e a minha dúvida é em relação a quantidade de fundos na lei a gente viu no artigo 12 que é um fundo para cada gestora e aí você falou também que poderia ter partes de capital direcionado a determinadas atividades em função do que o doador solicitar então pode ser um fundo único e ter várias partes subendámitos como você falou se existe a possibilidade de ter mais de um o entendimento é meu eu entendo que se a gente entende que o endowment é um contrato é o regulamento instituído e registrado que tem uma política de investimento e tem vai receber um termo de doação com um recurso específico a gente pode pensar entendendo a fundação de apoio e como é que as fundações trabalham da mesma forma que a fundação tem vários projetos e trata cada projeto dentro de uma conta bancária exclusiva que só recebe recurso e aplica o recurso dentro de um determinado projeto a gente pode imaginar que a gente pode ter o endowment esse CNPJ dessa segregação patrimonial por cima e contas bancárias separando tipos diferentes de endowments quem vai determinar isso na verdade é o tipo de doador e a quantidade de recursos que nós estamos falando eu acho que esse modelo é um modelo que é barato você não precisa ficar criando uma série de estruturas repetindo estruturas e serve bem inclusive porque já tem analogia da própria fundação de apoio no caso uma pergunta que surgiu mais cedo se uma fundação multiapoiadora pode ter endowments tem uma parte jurídica que tem que ser melhor esclarecida mas tanto ela poderia usar esse CNPJ único e criar subcontas que vai ter a separação da mesma forma mas se isso tiver esclarecido eu a princípio não vejo problemas de ter vários CNPJs de endowments debaixo da mesma fundação vários CNPJs vários CNPJs ou vários fundos exatamente Olá Bom Humberto Barbosa Federal de Albuquerque Este ano boa apresentação eu acho que como professor e pesquisador a gente sempre tem algumas dúvidas e principalmente na questão administrativa eu fiquei pensando aqui talvez possa trazer um pouco de luz do ponto de vista de um pesquisador dentro da universidade digamos que eu abra uma fundação uma associação terceiro setor privado sem fins lucrativos aí essa questão do CNPJ ela pode ser pensada no seguinte se ela é uma própria fundação com o próprio comitê de gestão ela não vai precisar de dois CNPJs porque a natureza dela seja jurídica nesse caso mas aí a especialidade dela é exatamente trabalhar com fundos ou seja o comitê de gestor é formado por pessoas capacitadas então ela por si só já é uma uma instituição que vai administrar isso a questão é a universidade aceitaria isso juridicamente com uma associação ou que uma fundação tomasse esse caráter dentro da universidade sabendo que possa ter uma fundação de amparo então são questões que eu fico olhando como pesquisa levando isso a gente está dentro dentro de uma CPI do óleo até pouco tempo aqui a universidade e eu diretamente estava envolvido com isso então a gente fica trabalhando nessas questões que são doadores ou não porque tem questões também hoje no setor elétrico que traz uma confusão e aí o público privado novamente entra a insegurança jurídica e dos grandes lobbies que a gente sabe que tem então a pergunta é se eu quero ter só um CNPJ eu posso abrir uma associação e uma fundação sem fins lucrativos e ela pode fazer essa gestão ela poderia fazer essa gestão dentro da universidade então eu entendo que se o doador consentir com isso você pode fazer para que a universidade concorde com isso a gente tem que observar a lei 3.800 então se essa nova entidade estiver de acordo com a 3.800 e a universidade assinar um contrato com essa nova entidade eu acho que vale se a universidade vai aceitar ou não depende da avaliação da própria universidade eu particularmente acho que se essa nova entidade ela for voltada para a inovação tecnológica isso eventualmente pode estar contemplado na política institucional de inovação dando o respaldo jurídico para que essa relação possa ser estabelecida mas o que eu sei com certeza é que a universidade não pode se beneficiar disso aí se essa instituição não estiver conforme a lei 3.800 é a lei 8.958 tem uma faixa aí é melhor que seja a fundação de apoio é porque depois é o seguinte quando você cria uma fundação você não cria a fundação só um papel você tem que ter um contador um advogado um gestor financeiro não sei o que uma conta bancária você tem que ter um controle tem que ter tudo tudo isso custa dinheiro a universidade vai dar para você não vai dar o doador vai dar dinheiro para isso também não vai dar você não tem receita porque você não fez nada você não tem nada então não tem receita então você entra num círculo vicioso assim é lascou-se por isso quando alguém me pergunta assim é peregrina eu vou inventar eu vou criar um um NIT vai virar uma fundação eu digo pode criar vai e experimenta o custo fixo de uma fundação como a minha ou a sua é altíssimo eu tenho que ter receita e para ter receita eu tenho que ter o custo fixo pago quem vai pagar a universidade não dá um real para nós ninguém vai pagar para nós então eu não aconselho isso é melhor a gente brigar nesse terreno aqui de aperfeiçoar a nossa lei e fazer com que ela funcione o Barro Neto quer falar de forma prática o Klinga quer falar e o Maxime quer falar de forma prática eu acho que o doador não concordaria com essa estrutura de partida então acho pouco provável isso acontecer só um questionamento Cristiano essa questão do o Perigno estava falando aí acho que pelo que eu vejo a fundação ela vai continuar fazendo o trabalho dela recebendo todos gerenciando todos os projetos que a universidade tem que seria aquela entidade lá e se criaria uma filial que seria o não tem uma diferença em nome não é uma filial não é uma filial não é uma filial não aceita o nome filial não tudo bem você vai criar uma confusão com o promotor não mas é porque eu falei eu falei SPE e aí disseram não vai ser como filial não mas eu eu trouxe eu trouxe de fato é outra solução ah tá então eu não disse isso eu só chamei atenção a isso porque na portaria do 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 Michel trouxe o fundo das fundações de apoio tem que ter um CNPJ próprio ah tá mas no sentido de ser próprio esse próprio foi eu que levei lá pra eles porque o CGU o Leonel me falou faça com o CNPJ alternativo não faça sobre o mesmo guarda-chuva do CNPJ crie um outro peregrino entendi entendi vou discutir com o cara do CGU Marcelo então Cristiano a ideia é você separar os dois certo então aí eu falo agora pra fundação e aí eu quero a sua experiência em que momento ela entraria por exemplo gerenciando taxa de administração e tudo mais é só por exemplo isso fica no estatuto ou é só quando ela começar a render como é que isso como é que é que é feito né pra que a fundação quer dizer o peregrino aqui mesmo falou agora né tem toda uma despesa que a fundação tem de contador de administrador de gerenciador de todo esse processo que ela vai ter essa despesa lá né em que momento ela começa a ter a taxa de administração que faça gerenciar todo esse processo eu acho importante criar uma diferença aqui o seguinte quando a gente fala filial aqueles primeiros números do CNPJ antes da barra é o o CNPJ é a raiz do CNPJ no caso da filial aquilo é mantido e você muda lá 0001 pra 0002 e vai assim quando há um bloqueio judicial por exemplo você pega essa raiz então se você criar uma filial você vai ser bloqueado o dinheiro do endobit vai embora se você criar uma sociedade de propósito específico entendeu isso aí esse argumento dele é diferente vocês da Unicamp quem quer que seja não podem comprar ideia de que não está havendo segregação patrimonial nós estamos separando o patrimônio nós estamos fazendo isso e ele explicou agora numericamente como é que essa segregação acontece porque as pessoas estão vendendo um peixe que não vai misturar o patrimônio eu vou acionar você trabalhista não sei o que e vai tomar o seu patrimônio e não precisa de personalidade jurídica o fundo o fundo corredora isso tem o que eu falei a verdade é o seguinte seja com o CNPJ vinculado ou não se a fundação de apoio ela é a mesma que administra o fundo isso para desconsideração da personalidade jurídica é uma barbada para o juiz agora repito o que eu falei pela situação das fundações de apoio pelo menos que eu conheço que eu trabalho que eu conheço elas são saudáveis como tu disseste tem uma estrutura que eu duvido que vai chegar numa situação de insolvência vulnerável exatamente até porque a própria lei também diz que não pode ser organização gestora se tiver nessa situação eu concordo tudo é novo esta fórmula me pareceu bastante inteligente que vocês aplicaram mas eu faço análise jurídica porque no futuro a gente não sabe como vai se comportar então quando eu vejo que se a própria conselho de administração da fundação de apoio é a mesma que administra o endalmete isso para desconsideração de personalidade jurídica desimporta se o CNPJ estiver vinculado ou desvinculado totalmente o risco existe é risco eu não quero dizer que não é fazer terror não é isso o jurídico mas ele tem um devido processo legal eu vou questionar ele não mas a própria lei também pelo outro lado a própria lei diz que não se vincula o que é que falou aqui antes que não se vincula os patrimônios mas tudo isso é novo é o que eu estou colocando eu achei inteligente a forma que o Cristiano que vocês fizeram achei inteligente mas nós temos estamos questionando as vulnerabilidades eu não estou dizendo dentro de mão que isso está descartado eu aceito o que você está falando bem eu acho que a gente tem que ser o que eu disse quem for diretor e não quiser correr risco não é diretor tem que ter uma imunidade não, agora tem gente escrita ali peraí respondeu pois é aí é o seguinte apenas assim na constituição do fundo endowment eu entendo que o conselho de administração já existente pode ser o mesmo mas no futuro havendo patrimônio aí é interessante mudar as pessoas é por causa disso que a gente criou aquele conselho gestor no regulamento do fundo que no futuro é só o conselho de administração eleger novas pessoas ali mas isso vai ser uma conveniência jurídica e o entendimento de todo mundo a nossa situação é temporária viu escolher depois a gente vai criar um conselhinho diferente isolado exato bom aí sobre taxa de administração é o seguinte o fundo tem dinheiro lá dentro? não tem então não tem que falar de taxa de administração entrou um dinheiro o doador concorda que se cobre taxa de administração sob a doação dele? concorda então você pode cobrar ele não concorda você não pode cobrar aí o fundo vai aprovar um projeto aí nessa hora do projeto com certeza no orçamento do projeto tem lá a taxa de administração você pode cobrar pode cobrar do jeito que for combinado boa tarde Klinger da Facto do Espírito Santo muitas das minhas dúvidas já foram respondidas com as últimas perguntas eu fiquei o dia todo pensando nessa questão dos conselhos porque a lei diz que os membros do conselho de administração do fundo podem ser remunerados e os nossos conselhos de administração de fundação pelo menos na minha não são acho que nenhuma então a gente vai ter que ter um cuidado com relação a isso vamos ter que voltar a discutir isso por outras e outras e outras vezes volta aquela história Klinger volta aquela história a lei é truncada mesmo deveria ter colocado aquele que é nunca e couber deveria ter aberto um capítulo assim das fundações de apoio mas não quiseram o próprio decreto eu defendi no Ministério da Ciência doutor Klinger que a gente fizesse um decreto um decreto regulamentador da lei para ajeitar a lei ou então vamos ter que emendar a lei no Congresso tem que chegar para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia o Félix Júnior que é um baiano muito bom, muito legal e tem vários deputados nós temos uma bancada de simpatizantes nós levamos todos os congressos nossos deixa eu botar na mão dele um projetinho mudando o artigo do que couber e passa eu acho que não tem problema porque o lobby deles acabou foram derrotados por via das dúvidas eu acho por um decreto por via das dúvidas nós inserimos no regulamento desse endowment que os conselheiros não são remunerados porque eram as mesmas pessoas mas pensando assim de forma prática também no futuro se tiver que fazer uma alteração essa alteração está no regulamento e ela tem um procedimento mais simples do que mudar o estatuto da própria fundação ok exatamente quem mais perguntas? Maximiliano aqui em relação ao a obrigatoriedade de aplicação do regramento da 13.800 em relação ao fundo patrimonial vinculado à instituição pública isso é expresso, entendimento e em caso de descumprimento qual que seria uma punição seria responsabilização dos administradores porque se o fundo patrimonial existe independente da lei e a lei não exige o que eu vi é que assim poderá apoiar uma instituição pública mas não tem uma vinculação sob pena descaracterização e responsabilização pessoal não tem é uma norma penal não tem norma penal e nem branco talvez o professor o doutor Keller possa me ajudar é, eu acho melhor a nossa a nossa reserva jurídica vamos lá doutor Keller quanto ao fato de dizer que pode apoiar a instituição pública porque poderá apoiar instituições privadas porque não está fechado porque é que às vezes claro, nós estamos num ambiente aqui que mais nós estamos voltados só para o público e tal para ciência e tecnologia para inovação mas não está aberto para todos acho que é por isso que ele que é aberto e não está definido que não vá se não financiar o órgão público vai ter alguma penalidade nem pode ter está aberto para todos podemos criar porque as outras fundações continuam lá pode ser instituído o fundo exclusivo como diz como exclusividade o que que entrou que as de apoio se equiparam a estas para a qual era feita a lei conforme o Fernando tinha colocado antes então as fundações privadas poderão ser instituídas para serem organizações gestoras me parece que é tranquilo por isso que eu digo que quando ele exige uma personalidade jurídica própria para o comando normativo colocou a nave mãe digamos seriam as fundações privadas tanto é que houve o veto e está no parágrafo a equiparação não está no caput então quando ele equiparou no parágrafo então a fundação de apoio entra para se equiparar por isso que no meu entendimento tem que ter uma alteração no estatuto que autorize não precisa reproduzir tudo no estatuto mas simplesmente o estatuto da fundação de apoio tem que contemplar a finalidade de fundo patrimonial e depois pode remeter para um regulamento aí faz como vocês fizeram eu continuo ainda embora não sei exatamente porque eu não vi como detalhe pelo que nós conversamos mas me parece que está ótimo só que eu não sei se vocês alteraram o estatuto para dizer que pelo estatuto também era a finalidade de fundo patrimonial o estatuto não cita patrimonial não cita fundos não isso já citava na lei na lei foi a parte que eu coloquei acho que o artigo 3º o parágrafo 3º não lembro eu mencionei lá que diz que poderia quando eu disse olha os fundos que estão ali já era fundo de reserva fundo específico de determinado projeto e não o patrimonial que autoriza esse outro tipo de investimento que até então não era contemplado porque a finalidade das fundações eu disse a fundação privada específica aquela do código civil não é de apoio a dificuldade é dizer que eles poderiam pelo princípio de que não havendo vendação eles poderiam fazer esbarraria no conceito de fundação que o seu resultado positivo o seu superávit deve ser revestido na finalidade e se tu investe num fundo patrimonial tu está desviando a finalidade essa era a minha dificuldade e é a minha dificuldade de compreender que a fundação possa de antemão sair fazendo isso aplicação fazendo aplicação fundo para fazer aplicação embora ela faça como eu disse faz no prazo fixo hoje que no máximo vai manter o valor da moeda não pode ser assim na questão de que a fundação pode fazer aplicações financeiras no mercado meio de risco e não faz operações de conservadoras eu aprendi com o doutor Eduardo Saba que você deve conhecer um promotor do Distrito Federal aliás eu ia falar que o general é ele como não deu veio o capitão para mim todos são generais eu quero errar dando todo mundo o título de general mas o general Eduardo Saba que frequenta os nossos congressos ele já me ensinou num livro dele que uma fundação como a minha como a sua como qualquer um aqui pode vender até banana e aí se lascar também porque quem vende banana um dia pode ser que não tenha comprador assim como também pode aplicar em dólar e também se lascar ou seja a imprevidência ela é democrática está em qualquer lugar na banana além do dólar mas desde que você tenha como objetivo capitalizar a sua fundação para investir no seu objeto social que é o que o Ministério Público tem que defender eu não posso me desviar da minha finalidade social e isto é o papel do Ministério Público nem posso fazer malversação não posso fazer um monte de coisa mas eu não posso me ganhar fora daquele porque esse é o interesse público resguardado pelo estatuto previamente pelo MP que me aprovou então eu posso vender banana eu posso vender porque havia paraiva dúvidas sobre nós aqui se eu podia vender livro se eu podia vender não sei o que pode primeiro não pode ser a principal atividade da fundação porque senão vai criar uma livraria uma quitanda agora se você faz o que você já está fazendo e adiciona valores por alguma atividade complementar para render para atividade fim 10 isso é que o Eduardo Sábio me ensinou isso isso é atividade é mas é eu não posso ter uma atividade de meio e colocar uma loja de carro para uma fundação de apoio claro mas veja bem agora todas elas vinculadas à finalidade da fundação é possível elas são atividades meio que eu vou ter outras fontes de VC está perfeito está perfeito não é isso então mas havia dúvida doutor havia dúvida entre nós aqui não não pode fazer isso que besteira vender livro seu negócio é pesquisa entendeu embora seja parecido pesquisa e livro mas enfim é isso que eu quero dizer então aplicar no fundo o que não é do Banco do Brasil aqueles títulos que fica que não rende nada 0,0001 da CDI não sei o que pô não é obrigado a ser aquilo agora você tem que ser responsável né e paga também se você fizer bobagem isso em qualquer hipótese isso não é isso não vai me assustar olha peregrino você está aplicando um negócio complicado deixa comigo eu não sou burro então vamos lá me acessore com as pessoas e faça uma boa aplicação eu sou o gestor então senta na minha cadeira e pega o meu seguro de dia novo o Fernando eu acho que aí volta de novo o professor em ação quando o doutor Keller colocou essa questão é importante a gente olhar também nesse terceiro setor essa questão abre um pouco de precedentes aí para as associações e fundações é uma questão também que eles não podem o próprio conselho curador ele não pode receber ou ter isso algum recurso em termos de salários vamos colocar assim mas depois de dois anos ele se tornando uma OSCIP ele pode sim financiar esse comitê esse conselho curador e todo o conselho passaria a receber e poderia ser autofinanciar nesse sentido mas eu acho que quando uma fundação privada ela abre ela já está muito claro qual é o estatuto dela e se ela tem esse estatuto muito claro que ela vai ser uma gestora eu acho que se eu sou um reitor da universidade eu abriria assim eu tenho que saber quem é esse comitê gestor e quem são essas pessoas que vão ter essa capacidade de gerir meus endowments eu acho que tem várias questões aqui que ainda estão em fase de amadurecimento e para nós da universidade eu acho que abre outra gama também principalmente para a gestão eu acho que estou olhando isso aí para um diretor para um reitor que vai encontrar uma gama de dificuldades e quanto mais a flexibilidade na gestão de encontrar soluções práticas eu acho que isso vai trazer algumas soluções agora a questão jurídica sempre vai estar amarrada a essas pode não cara essa é a penúltima pergunta depois o Edinaldo da UFSCar é só uma colocação nós temos que consertar o carro andando então a iniciativa de vocês é excelente porque é como um software se vai desenvolver eu não sou da RTI mas é o seguinte nós temos que lançar a versão e colocar rodar e depois conforme as coisas vão acontecendo temos que aperfeiçoar porque eu acho que ninguém vai ter uma fórmula hoje imediata então eu acho que esse encontro de hoje a gente parabeniza pela iniciativa mais uma vez por esse motivo porque eu aprendi muito hoje aqui já e eu estou fazendo as colocações para que todos reflitam também porque nós temos como eu digo coloca rodar o software e vamos ver o que está falhando e vamos corrigindo acho que seria essa colocação final é uma boa síntese o próximo e último o primeiro Edinaldo da Fundação de São Carlos diretor boa tarde não sei se vai ser para a mesa se vai ser para a Érica nessas apresentações surgiram aí alguns conceitos e me deixaram bastante pensativos um deles acho que foi na última apresentação que era os investimentos devem ser conservadores isso descontar da inflação fico pensando com uma taxa selic baixa você tem que descontar a inflação e o investimento tem que ser conservador rendimento negativo parece que é uma atividade quase milagrosa então a gente está pensando eu sei que a gente está aqui como construir e tudo mais eu estou pensando lá na frente bom a gente passou por todo esse furacão a gente construiu e agora a gente tem que passar por essa outra prova que é a prova de fazer com que o negócio renda aí as minhas perguntas são primeiro já que a gente só pode usar os rendimentos e não o bruto o valor investido a gente precisaria fazer com que esse rendimento aumentasse ou que o bruto aumentasse de alguma forma a gente tem que esperar um platô o fundo ele só começa a aplicar depois de 10 milhões é uma primeira pergunta estaria isso dentro de algum regulamento porque se a pessoa começa a investir lá um doou mil reais o cara doou mil reais ele quer ver aquilo lá sendo aplicado espera aí que a gente tem que esperar chegar nos 10 milhões senão não vai dar e a partir só de um valor vultuoso é que você começa a ter algum determinado rendimento então essa é a minha primeira pergunta e a segunda pergunta seria a gente pode investir em startup que seria atividade objetivo né fundo de educação e inovação uma startup em que o fundo poderia investir e ao mesmo tempo captar como ações em troca para aumentar o capital então essas ficam as minhas perguntas minhas reflexões a respeito do que foi contextualizado deixa eu fazer uma premissa aqui lembrar uma premissa se eu fizer esse fundo aí da coptec que ainda é um projeto que está germinando eu não estou seguindo a lei 13.800 e se eu seguir o que vai acontecer e se eu não seguir o que vai acontecer doutor que ela é que ela é não não eu não dialogo com ela ela não quer dialogar conosco ela é uma veladora de algum ente que já morreu porque ela está velando alguém que não não tem sentido isso aí não o que eu quero dizer é o seguinte qual é a diferença entre você dizer que está enquadrado na lei 13.800 e que você não está enquadrado quem disse que você está enquadrado qual é a autoridade que disse isso o ministério me deu um termo de autógrafo eu fui o primeiro a receber o termo de autógrafo assinei com o ministro aquele termo de autógrafo como conflito como diretor da coptec foi nada só me dar um título uma foto entendeu qualquer coisa o ministro está legal comigo mas não tem efeito operacional como também certas providências do ministério também não tem entendeu reprovar minha prestação de conta botar no arquivo claro um dia pode virar uma confusão mas por enquanto não vira porque o papel do ministério público não é punir ninguém é simplesmente dizer se você está errado ou não quem pune é o juiz que vai me condenar ou não pelo menos é o que eu entendo do sistema republicano então a gente está muito aperreado com esse comprimento esses 20 milhões que você acabou de falar botando assim 20 milhões 5 milhões 10 milhões quem falou que é isso entendeu a gente está usando esses conceitos viu senhor Cristiano está usando esses conceitos para dar um verniz que a gente é obediente aos parâmetros da legislação legislação foi aceito o presidente da república promulgou o congresso sancionou está tudo beleza mas não tem nenhum efeito só vai ter efeito se tiver tributos isenções fiscais se tiver isenções fiscais aí o céu desaba aí você tem que cumprir o ritualzinho ou se tiver uma autoridade creditadora uma autoridade que vai te acreditar vai dizer assim você é um fundo em alma a gente passou na prova se agora o fundo em alma aí eu tenho esse título e esse título me abre alguma porta mas também se não abrir a porta não tem sentido é só um título enfim eu acho que a gente tem muito assunto para discutir eu não queria encerrar não quer falar Cristiano sobre isso que ele falou pega o microfone por favor ah não espera aí é você que vai falar deixa eu fazer um comentário sobre o você pode fazer uma estratégia conservadora com portfólio de ações dentro da sua carteira inclusive com investimentos de startups mas um percentual menor eu creio que a lei foi lançada agora mas eu acho que tem propósito de melhorias acho que essa taxa de investimento anual somente com rendimento descontado na inflação ela é cruel para um fundo de endalmas e isso é algo que tem que ser mudado tem que ser revisto na próxima revisão a gente tem a ideia de perpetuidade mas mas isso é algo que tem que ser revisto mas com o gestor com o pessoal competente trabalhando com investimento registrado a CVM ou podendo contratar um gestor você consegue fazer bons investimentos conservadores que consegue vencer a inflação mesmo com a taxa de juros baixa eu queria fazer uma complementação ao Felipe vou pegar a sua pergunta um pouco antes o dinheiro entrou no fundo você vai aplicar esse dinheiro no mesmo dia é diferente de usar os recursos do endowment então precisamos fazer essa separação você vai aplicar o dinheiro essa palavra conservadora cabe um monte de coisa como o Felipe falou pode ter até renda variável e continuar só que essa palavra apareceu na portaria do MCTIC ela não está na legislação ela não tem efeito prático então eu sugiro a gente esquecer essa palavra por enquanto agora quem vai determinar isso de fato é o doador porque imagina que o doador chega e fala o seguinte toma aqui um dinheiro a FINEP por exemplo ela pode investir em down toma aqui para você investir em startup acabou a vontade do doador tem que prevalecer sobre esse tipo de dispositivo não tem doador peraí não tem fundo em down é uma premissa que a gente aprendeu aqui eu não não tem dinheiro público nessa história se pintar o dinheiro público sujou sujou não é verdade sendo claro não porque as pessoas da FINEP eu estou aqui o presidente da FINEP estava aqui ele vai me dar um dinheirinho não vai se der vai eu e ele ele não vai porque é general estou brincando gente a premissa é só porque a gente está cansado e eu vou propor que a gente encerre assim eu vou ler aqui alguns pontos não vai ter nova nova reunião não eu vou ler uma memória aqui que eu anotei de coisas que eu tenho que levar para o encontro do Rio de Janeiro que vai ser dia 6 aliás tem 94 inscritos agora estou aperreado porque vai estourar tudo lá no Flamengo mas eu acho que a discussão está sendo positiva estou interpretando vocês está sendo positiva pelas omissões pelas lacunas pelos problemas e pelas coisas que a gente já tem um pouco claro eu acho que a gente está no caminho certo sinceramente nós estamos um pouco na vanguarda de muitos órgãos as próprias universidades não se sensibilizaram ainda embora tenha pró-reitores aqui o reitor do Instituto Federal e estava aqui também o reitor do Instituto do Conife mas eu vou ler aqui para vocês tópicos que mereceram atenção da gente que a gente tem que se manifestar depois é bom que a gente se manifeste porque a nossa ação junto no Congresso junto ao governo vai viu Jerônimo apoiado em uma posição coletiva ainda que aqui não tenha nenhum mandato para isso primeiro é muito importante lutar pela volta dos incentivos fiscais que estavam na lei acho que esse é um tópico assim principal de ouro cláusula pétrea não vamos brincar eu não estou brincando nem vocês estão brincando fazer incentivo fiscal altruísta sem incentivo fiscal fazer fundo vendal é brincadeira né então vamos voltar não vamos ter diversar não mas tem outras coisas importantes cartão de visita não é incentivo fiscal vamos ser pragmáticos né doutor Keller se não tiver não tem dinheiro está brincando pode fazer um fundo pode chamar de outra coisa mas não os fundos impados os impostos de transmissão de como é que chama ITCD não sei o que vocês se encarregam de mapear dentro dos estados Maranhão está aqui tem Ceará tem 16 estados aqui entendeu nessa reunião mapeia vê como é que está a lei dos incentivos isto isto acredita para nós os estados federados já se pronunciaram incentivando ou não se pronunciaram e vamos trabalhar para eles segundo é preciso definir uma agência reguladora ou creditadora ou que diabos seja tem que ter alguém que acredite o fundo né o endowment você passou porque você fez isso isso aqui mas não é alguém de governo é alguém até extra governo para pairar com credibilidade reputação isso é só ideia terceiro gostamos muito daquele 1% das privatizações é verdade ou não é que você da república tcheca gostei muito daquilo privatiza entendeu privatiza mas bota 1% se o Fernando Henrique tivesse feito isso lá em 1998 a gente estava cheio de dinheiro de endowment quando ele privatizou um monte de coisa vocês e nós temos que preparar uma carteira quem nos vende para uma doação é o que nós somos qual é o que o Ceará tende a apresentar para atrair os olhos e o bolso e tirar do bolso o dinheiro do cara do doador é o que ele sabe fazer em várias áreas de tecnologia etc preparar uma carteira criar o CNPJ não ofende nada faz o seu CNPJ ele vai ser útil siga a voz do CGU o Leonel é uma alavancagem setorial é bem vinda com uma cláusula do petróleo e gás uma parte das obrigações podem ser quitadas com doações direto da empresa não da Petrobras porque essa aí a sociedade da economia mista vai dar um rolo danado mas da Shell Estatói aquelas empresas todinhas que estão furando a nossa costa estão tudo privados por que ele não não quita uma parte daquilo isso é já isso é dinheiro que pode ir para a adaptação dos estatutos do MP cada um é dono do seu estatuto e da sua relação com o MP no Rio Grande do Sul está aí o cara que não deixa nada na mesa vai lá e resolve já como ele disse as minhas promotoras não fazem isso em gaveta então é isso anotei esses pontos se alguém quiser falar algum ou outro e não precisa se preocupar porque eu posso anotar durante o nosso zap porque criamos um zap coletivo está todo mundo no zap vai permanecer no zap quem quiser sair sai é só pedir para sair sai do zap diga lá professor eu acho que a gente teria elas de certa forma eu acho que você está acompanhando a mudança na lei da energia eu estou aí a gente interditou a mudança do 1% aplicado a P&D a gente interviu lá com o senador Isalci Lucas que é presidente da comissão da frente nacional de ciência e tecnologia parlamentar é senador e ele bloqueou a mudança que ia tirar dinheiro de P&D para botar em consultoria não sei o que a PL agora está discutindo uma PL exatamente para tentar evitar o que está sendo tentado ser implementado com essa nova tributação em cima das empresas e do consumidor que tem interesse de produzir sua própria energia está de uma forma tão escancarada que isso atraiu muito vários setores e eu acho que nesse sentido seria muito importante se os endowments tivessem alguma relação de como essas empresas privadas que são pequenas e que estão investindo mas eu estou falando dos setores regulados eu estou falando dos setores regulados o setor elétrico é regulado não é isso? é, ele é regulado mas tem muita iniciativa privada não, só tem iniciativa privada muita iniciativa privada mas isso é regulado só entra sob concessão não é isso? setor elétrico gás, petróleo não sei o que no caso da energia solar nem tanto ela tem uma regulamentação mas ela tem algumas questões que está sendo colocada agora exatamente eu acho que essa questão da energia solar específica ambiental ela traz um pouco principalmente para os endowments a gente não vai fechar esse assunto isso aqui é só uma síntese da síntese alguém quer questionar isso? a lei preserva a segregação e que não pode ser um idade penhora por terceiro alguma coisa assim? a segregação vou botar assim que a gente reconhece a segregação de patrimônio que nem a lei mas a lei meu filho a lei ora ora a lei que lei quando é boa a gente usa ah, peraí isso, o decreto pedi pedi o decreto reglamentador para separar a ciência tecnologia e inovação dos fundos filantrópicos porque senão a gente vai entrar numa vala comum vai ser um caos danado eu não acho que isso é bom para nós a gente tem um capital para alavancar pela nossa comunidade qual é o outro que vocês falaram agora? no que couber no que couber eu só tenho um minuto para refletir que eu vou embora pegar meu avião mas no que couber você fala no que couber mas no que couber para-se aí a questão conceitual equipara-se porque o problema é o seguinte aí nessa questão são as essências se as essências são distintas e a lei está dizendo que equipara-se então essencialmente está equiparado independente de modificação de agregação é assim que eu estou entendendo então quando você bota o que couber aí vai para outra interpretação está certo? é muito mais esclarecer a questão do equipara-se eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma síntese como se fosse uma síntese da reunião um resumo com base nesses pontos as pessoas que se reuniram nesse dia concordaram tacitamente de que as coisas eram assim 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 como ponto de pauta e oferece às autoridades uma pauta fazer alguma coisa assim e vou botar naquela rede zap quem quiser comentar comente e a gente vai para o encontro do Rio e lá a gente celebra novamente a gente reedita muitas discussões aqui concorda comigo? eu queria agradecer muito a pauta é a minha é a pauta é a pauta é a minha eu queria agradecer muito a Fundeps ao Gerson que está lá atrás a Taciana a sua equipe que não sei como se alinharam comigo porque remoto de mandar zap de férias pedindo isso aqui ou outro eu não sei como é que eles fizeram mas conseguiram organizar esse encontro aqui agradecer a FINEP que disponibilizou um recurso para a gente alugar isso aqui senão a gente não poderia estar aqui o recurso também para o no Rio de Janeiro agradecer a presença de vocês dois aqui que nos ajudaram a dar uma luzinha aqui no final vocês não acham que melhorou a luz aqui? eu acho que tem uma apoteosa vocês não acham? tinha que ser no final não podia ser no meio então fico muito feliz a Érica que nos brindou com a sua palestra foi muito acertado você vir aqui eu acho que você já sabe está convidada para o Rio de Janeiro vai dar também a sua palestra para lá e quem quiser repetir no Rio de Janeiro vai a gente é coração de mãe nós vamos abrigar aquilo dali o auditório é grande tá bom? volta em paz para casa um abraço e aí a ontem Obrigado.